Fala pessoal, olha só, você que é servidor público federal, familiar de algum servidor ou alguém que conhece um servidor, acho que hoje no Brasil todo mundo tem algum conhecido que é servidor público. Em específico, agora eu quero tratar sobre o que vem acontecendo com o servidor federal, que desde o último dia 26 de abril ficou em sua margem de crédito consignado negativado. Na prática, isso significa que essas pessoas, hoje com comprometimento em seus salários de até 40% em empréstimos consignados, ficaram impedidas de qualquer tipo de negociação com o banco, seja uma portabilidade para trocar aquela dívida de um banco para o outro e com isso ter a possibilidade de um juros menor, o próprio refinanciamento também fica impedido, entre outras ações que esse servidor poderia fazer em benefício próprio. Isso tudo aconteceu com a derrubada do veto, 61, lá em 26 de abril, agora de 2023. Precisamos efetivamente agora colocar em prática o último fio de esperança para solucionar a vida do servidor federal através da MP 1170, a mesma que trata sobre o recente aumento de salário para este mesmo servidor. A deputada federal Alice Portugal é a relatora dessa medida provisória que tem prazo de votação se encerrando agora no dia 25 de agosto. Não tenho nenhuma dúvida de que essa MP será votada e aprovada, já que ela é uma MP editada pelo governo federal e jamais o governo iria permitir que o servidor federal pudesse ter um retrocesso também agora no seu último aumento salarial. O que eu quero agora com isso é chamar a atenção de todos vocês para que a gente possa unir forças. Eu abro aqui todos os espaços nas minhas redes sociais para um bate-papo, inclusive com a própria deputada, que é a relatora da MP 1170. Pessoal, relatores em uma medida provisória, eles têm um poder muito abrangente. Há quem diga que um relator em uma MP é um verdadeiro Deus, tá? Infelizmente, nenhuma das emendas, as dezenas de emendas que nós temos na MP 1170 trata sobre a reposição disso que foi retirado, né? Desses 5% do crédito consignado, que antes era de 40% e com a derrubada do veto passou a 35%. Foi esse retrocesso que fez com que o servidor federal hoje estivesse negativado. Já trouxemos aqui inúmeras falas de alguns servidores e, em especial, eu quero trazer mais um agora, após a minha fala, que é do meu amigo lá do Piauí, João Nilson Pei. Ele vai dar para você uma explicação tão simples, tão rápida, tão objetiva sobre o estado em que se encontra agora cada servidor federal. Eu te peço só uma coisa. Compartilha esse vídeo. Ele é de utilidade pública. Deixa aqui o teu comentário. Se você é servidor federal, deixa o teu comentário especificamente me dizendo o que é que você tem passado. Eu tenho recebido inúmeras histórias que, infelizmente, são a realidade de uma grande maioria desses servidores e que muita gente tem ignorado, porque ainda se pensa, né, equivocadamente, que servidor público trabalha pouco e ganha muito dinheiro e a realidade desse servidor é muito distante dessa realidade equivocada que muito cidadão brasileiro tem. Então, me ajuda a levar ao máximo de pessoas esse vídeo para que a gente possa conquistar mais uma vitória para os servidores federais. Eu sou o professor João Nilson. Eu sou o professor Alves Pereira, aqui do Instituto Federal do Piauí, professor de ciências biológicas, né, servidor público desde 2008. Estou passando aqui para mandar essa mensagem para a equipe de gestão do governo, né, em especial para a ministra Esté do Ecba, Ministério de Gestão, contar a nossa situação e pedir socorro. Os servidores públicos, o empréstimo consignado, que é a forma de contrair crédito com juros mais baixos, todos os servidores que contraíram 40%, utilizaram 40% da sua margem para esse tipo de empréstimo, hoje estão com a margem negativa, que é diferente de negativados lá no SPC. É impossibilitar de refinanciar, mesmo tendo pago 20, 30 prestações do seu consignado, né, que não é uma boa, né, na verdade ninguém queria estar endividado, devendo empréstimo, né, mas o fato é que mesmo com o aumento de 9% do governo, a gente agradece, né, não surgiu nenhum tipo de efeito, a margem continuou negativa, porque reduziu-se a margem de 40%, que foi feito no governo passado, trabalhando em vida provisória, se eu não me engano, reduziu-se agora com o veto para 35%, então quem utilizou 40% está 5% negativo. Estão impossibilitados de fazer qualquer tipo de negociação com os bancos, então não adianta o programa de governo, não adianta renegocia, qualquer programa, se não incluir os servidores públicos que estão nessa situação, e o governo está fazendo vista grossa para o nosso caso, dos servidores públicos em geral. Então, passando aqui para solicitar do governo uma resposta, uma resposta imediata para a situação dos empréstimos consignados, da margem negativa dos servidores. Um programa voltado para os servidores públicos seria o ideal, tá ok? Um abraço a todos.